Salva de palmas a nossa sacerdote Pode ser que é ou fique à vontade, meu irmão Boa noite Boa noite Deus nos inspire nessa hora O Espírito Santo nos ilumine Clareie o nosso pensamento E nós possamos viver essa noite Com uma acolhida grande Para que a gente possa dar passos Na direção do amor, na direção do bem Você que está em casa Bem-vindo, bem-vinda Que esse momento e essa noite Possa te ajudar No teu caminho de construção da vida e da felicidade Você que está no Youtube Compartilhe o link com seus amigos Manda nos grupos O link do Youtube Manda nos grupos do Whatsapp Manda nas listas de transmissão Para que a gente possa Encontrar muitas pessoas nessa noite Nas suas casas No seu trabalho Enfim, no seu descanso Naquilo que estão fazendo Mas também dando um tempo Para escutar Aquilo que Deus tem para falar E eu queria Vocês podem sentar É Podem sentar Fiquem à vontade Nós estamos Nós estamos Com esse poço aqui Nessas semanas Na noite de louvor Eu queria que você Que está em casa Sintonizasse Com a samaritana Que se encontra com Jesus E você que está aqui também O que a samaritana Tem a dizer para nós Por isso Tem uma canção Tem águas Bem melhor Do que a que tem Daquele poço Que ela nos ajuda assim Tem águas Bem melhor Do que a que tem Naquele poço Sacia muito mais Do que as cisternas E se cai Porém Se eu não fizer Como a mulher Samaritana Jamais Conhecerei O dom Que vem De te escutar E eu Também não sei O dom De Deus Não sei Também direito Quem sou Eu Preciso Arranjar Tempo De parar Pra conversar E se arranjar Um tempo De te ouvir E te escutar Eu sei Que a minha Vida Mudará Ouvir Ouvir Tua palavra E praticar E praticar O que ela Diz Deixar-me Seduzir Pela palavra Palavra E ser feliz Então A minha Sede Acabará Já ouviram Essa música? Tem águas Bem melhor Do que a que tem Naquele poço Sacia Muito Mais do que As cisternas De cicar Porém Se eu não Fizer Como a mulher Samaritana Jamais Conhecerei O dom Que vem De te Escutar E eu Também Não sei O dom De Deus Não sei Também Direito Quem sou Eu Preciso Arranjar Tempo De parar Pra conversar E se Arranjar Um tempo De te Ouvir E te Escutar Eu sei Que a minha Vida Mudará Ouvir Tua Palavra E praticar O que Ela Diz Deixar Me seduzir Pela Palavra E ser Feliz Então A minha Sede Acabará Então Quem tem Sede 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 De sentido Quem tem Sede De paz Quem tem Sede De resolver A vida Naquilo Que ela Tem De perturbador Quem precisa Dar passos Na direção De uma vida Mais plena E aonde Eu encontro O caminho Pra isso Pra ter uma vida Mais feliz Pra ter uma vida Mais serena Pra me Preocupar Menos Pra ter Menos Ansiedade Pra ter Menos Angústia Aonde Aonde Eu vou Encontrar Isso Aqui Tá dizendo Em Jesus Mas quantas Pessoas Tem Jesus E tem Ansiedade Quantas Pessoas Tem Jesus E tem Doença E tem Depressão E aí E aí Quem resolve Mesmo A vida Se acostumem Uma coisa Que eu vou dizer Aqui ó Se acostumem A não Dar Respostas Fácil A Perguntas Difíceis Ah Quem quer o sentido A minha vida Deus Tá E daí 90% Dos brasileiros 95 Crem E daí Não tem Respostas Fáceis A problemas Difíceis Por isso Eu vou Eu vou Ler O texto Da samaritana Porque Ele ilumina Esse Esses dias Essas noites De louvor Devia passar Por aí Uma mulher Da samaria Chegou Pois Em uma Localidade Da samaria Chamada Sicar Junto das Terras Que jacó Der a Seu filho José Ali Havia O poço De jacó E jesus Fatigado Da viagem Sentou-se A beira Do poço Ali Ele sentou Aí E aí Veio Uma mulher Da samaria Ela veio Fazer o que No poço Tirar Água E jesus Começa Conversar Com Ela E ele Diz Para Ela Dá-me De Beber Veja Que jesus Começa Conversando Com ele Com a Realidade Dela Jesus Começa Sempre Conversando Conosco Com a Realidade Que nos Afeta Não No mundo Ideal Ah Eu Gostaria Desse Mundo Não O teu Mundo Real É aquele Da tua Família É aquele Do teu Trabalho O mundo Real É o Mundo Que nós Vivemos E não O mundo Que a Gente Cria Na Mente O Mundo Real Que jesus Quer Conversar É com a Realidade Que você Se Encontra Hoje Com o Teu Filho Com a Tua Filha Com o Teu Emprego Bom Ou Não Com as Tuas Dívidas Ou Não Esse É o Mundo Que jesus Quer Conversar Conosco É o Mundo Real Por isso Que ele Pergunta Dá-me De Beber Para Entrar No Mundo Real Da Samaritana Aquela Samaritana Lhe Diz Sendo Tu Judeu Como Pedes De Beber A Mim Que Sou Samaritana Pois Os Judeus Não Se Comunicam Com Samaritanos Não Se Entendiam Judeus E Samaritanos Respondeu Lhe Jesus Se Conheces O Dom De Deus E Quem Te Diz Dá-me De Beber Certamente Pediria Tu Mesma E Ele Te Daria Uma Água Viva Se Você Me Conhecesse Você Pediria Para mim Uma Água Que É Muito Melhor Do Que Essa Água E Ela Começa Dizer Mas Como Melhor Do Que Essa Água Não Tem Aqui Na Região Não Tem Nada Melhor Do Que Essa Água Porque Essa Fonte Aqui Nunca Secou Nossos Pais Beberam Dessa Água Os Animais Beberam Dessa Água E Faz Toda A Vida Que Esse Poço Está Aqui Nunca Secou Agora Você Vem Dizer Que Tem Uma água Melhor Jesus Diz Tem Você Percebe Que Ele Começa Com A Realidade Dela Para Conduzi-la A Uma Outra Realidade E Ele Diz Assim Ó Todo Aquele Que Beber Desta Água Tornará Ter Sede Mas O Que Beber Da Água Que Eu Lhe Der Jamais Terá Sede Mas Der Virá A Ser Nele Fonte De Água Que Jorra Para A Vida Eterna Jesus Diz Assim Ó Eu Vou Te Dar Uma Água Que Vai Ser Dentro De Você Uma Água Que Jorra Para A Vida Eterna Uma Pessoa De Deus Uma Pessoa Iluminada Ilumina Ou Não E Uma Pessoa Complicada Complica Ou Não Complica Uma Pessoa Triste Ela Transmite Alguma Luz Não Então Ele Diz Ó Eu Vou Dar Uma Água Para Você Que É A Minha Presença Só Que Depois Os Outros Vão Perceber Que Você É Diferente Na Verdade Quanto Diferente Nós Somos Como Seguidores De Jesus Depois Diz Aqui Ó A Mulher Suplicou Senhor Dá-me Desta Água Para Que Eu Não Precise Mais Vir Aqui Tirar Dessa Água E Ele Diz Vai Chamar O Teu Marido E Volta Cá A Mulher Respondeu Não Tenho Marido Disse Jesus Tenho Razão De Dizer Que Não Tens Marido Tiveste Cinco Marido Cinco Maridos E O Que Agora Tens Não É Teu Veja Aqui Nós Podíamos Interpretar Assim Essa Mulher Já Teve Cinco Maridos E Agora Jesus Está Chamando Atenção Dela Na Verdade Aqui Não É Marido E Não Tem Cunho Sexual Essa Mulher Da Samaria Tinha Passado Por Cinco Religiões Diferentes Só Que Agora Jesus É A Novidade Você Percebe Que Muitas Vezes A Gente Pensa Só Na Linha Sexual Ah Ela Se Separou Um Monte De Vez Por Isso Não Era Digna Não Tem Nada A Vê Ela Tinha Passado Por Cinco Experiências De Busca E Olha Aqui São Experiências De Busca Se Uma Pessoa Busca Uma Religião Aqui Busca Outra Busca Está Fazendo O Que Eu Não Condeno Na Verdade Isso Porque A Gente Não Tem Que Condenar Nada Não Somos Nós A Condenar A Gente Tem Que A Provar Que A Pessoa Esteja No Caminho De Busca Para Encontrar Aquilo Que O Coração Precisa Aquilo Que A Paz Precisa Então Então É Isso Que Eu Aprovo Eu Como Padre Aprovo Isso Que A Pessoa Não Pare De Buscar Até Que Um Dia Encontra Como Ela Encontrou Ali Com Jesus Mas Ela Estava Na Busca Não Era Uma Pessoa Deitada No Sofá Percebem E Depois Então Ela Vai Senhor Vejo Que És E Depois Ela Vai E Ela Conta Para Os Samaritanos Encontrei Um Homem Que Me Disse Tudo Que Eu Fiz Encontrei Um Homem Que Me Disse Tudo Que Eu Fiz Ele É Profeta E Os Samaritanos Também Querem Ir Lá E Conhecer Quem Era Ele Por Isso Eles Também Vão E Também Eles Passam A Ser Seguidores De Jesus Por Que Porque Há Encontro Porque Há Conversa Porque Há Escuta E Fala Porque Há Troca De Vida Jesus Apresenta A Vida Dele Mas Ela Apresenta A Vida Dela E Ela Se Encontra Na Vida Dela Diante De Jesus Que Diz Assim Eu Vou Ser Água Para Você É Água Para O Teu Sentido É Água Para Tua Felicidade É Isso Que Jesus Quer Dar E Agora Vejam Que Nós Estamos Aqui Esse Texto Ele Agora Ele Vai Ficar De Lado Tá Eu Não Vou Mais Por Hora Falar Sobre Ele Mas Depois No Fim Da Minha Pregação Eu Vou Falar Dele Essa Noite De Louvor Essas Noites De Louvor Estão Estão Sendo Chamadas Deus Dos Milagres E Eu Pergunto Para Vocês Qual Qual É O Maior Milagre Que Deus Faz Não Precisa Me Responder Qual É O Maior Milagre Que Deus Faz Veja Aqui Ó Deus Cria O Ser Humano Por Amor Porque Ele Ama Porque A Atividade Dele Consiste Em Amar O Tempo Todo Então Ele Cria O Mundo Cria O Ser Humano Por Isso Nós De Alguma Forma Saímos Do Útero De Deus Dá Para Dizer Assim Para Que Vocês Entendam A Imagem Tem Um Teólogo Alemão Moltman Que Deus Abre Um Espaço Dentro Dele Para Que O Mundo Exista Olha Que Bonito Não É Que Deus Está Lá Em Cima E Criou O Mundo E Deixou Nós Abandonados Aqui De vez Em Quando Vem Fazer Alguma Coisinha Quando A Gente Faz Uma Prece Fazer Entenderam Olha Aqui Não É Aquela Imagem De Deus Que Está Lá No Céu E De Vez Em Quando Ele Vem Fazer Alguma Coisa Aqui Não Nós Estamos Envolvidos Pelo Amor De Deus Nós Somos Frutos Do Amor De Deus Ele Nos Cria Por Amor Mas Vou Dizer Uma Coisa Mesmo Sabendo Que Nós Iriamos Sofrer Mesmo Sabendo Que Nós Iriamos Sofrer Deus Decide Criar É Como O pai A mãe Que Sabe Que O filho Vai Entrar No Mundo E Ele Vai Estar No Mundo E Está Propenso Ao Sofrimento Porque A gente Sabe Que Um Filho Estando No Mundo Ele Pode Se Realizar E Pode Não Se Realizar Mas Mesmo Assim O pai A mãe Decide Ter Esse Filho Deus Cria Mesmo Sabendo Que Nós Passaríamos Por Sofrimentos Mas Ele Cria Porque Ele Sabe Que A vida Vale A pena Apesar Do Sofrimento Mas De Onde Vem O Sofrimento Vocês Podem Perguntar Como Ele Se Cria Em Nós Olha Aqui O Sofrimento Vem Porque Nós Somos Criaturas Finitas E Limitadas E No Finito E No Limite Entra Doenças Entra Sofrimentos Pode A Violência Pode Me Atingir O Vírus Pode Me Atingir Eu Posso Porque Eu Sou Finito Eu Tenho Liberdade De Para Acá Ou Para Lá Por Isso Eu Acerto Eu Erro E Isso Tudo Produz Sofrimento Mas O Sofrimento Não É Só Uma Questão Religiosa Por Por Exemplo Alguém Pode Dizer Ah Porque Nós Pecamos Então Nós Temos Sofrimento Não O Mundo Enquanto For Mundo Sempre Terá Sofrimento Ponto Por Que Porque O Mundo Foi Criado Finito E Limitado Infinito E Perfeito Só Deus Por Isso O Fim Do Sofrimento Só Se Dará Depois Na Vida Eterna Mas O Sofrimento É Para Todos Sim É Para Todos Independente De Religião Ou Não Mas Ele É Permissão E Vontade De Deus Nunca Foi Olha Aqui Nunca Foi Não É Porque Deus Permite Não É Porque Ele Quer De Jeito Nenhum Deus Criou O Mundo Por Amor E Sabia Que Nós Enfrentaríamos O Sofrimento Mas O Sofrimento Pode Ser Superado Ele Pode Ser Administrado Nós Podemos Aprender A Lidar Com O Sofrimento Isso Aqui Que É Interessante Então Veja Aqui Deus Está Trabalhando Sempre De Dia E De Noite Em Nosso Favor Deus Trabalha Sempre E O Salmo Lá No Êxodo Diz Assim Ó E O Senhor Ia Diante Deles De Dia Numa Coluna De Nuvem Para Os Guiar Pelo Caminho E De Noite Numa Coluna De Fogo Para Os Iluminar Para Que Caminhassem De Dia E De Noite Ou Seja Dia E Noite Em Todos Os Instantes Deus Está Nos Sustentar Com O Seu Amor Está A Potencializar Para Que A Gente Encontre Vida Para Que A Gente Encontre Cura Para Que A Gente Encontre Salvação Para Que A Gente Encontre Felicidade Deus Está Fazendo O Tempo Todo Na Tua Vida Isso Mas Mas Só Para Min Padre Que Sou Uma Pessoa Religiosa Que Vai Na Missa Para Todos Porque Deus Não Faz Diferença A Diferença É Em Quem Acolhe Ou Não Que Aqui Entra A Questão Da Religião E Por Exemplo Da Nossa Busca Então Deus Está Olhando Para Todos E Sustentando A Todos E Amando A Todos Não Adianta Dizer Que Não Só Que A Diferença De Quem Busca É Uma Abertura Maior Para Que A Graça Entre Aquele Que Não Busca Pode Viver A Vida A Partir Das Suas Próprias Forças E Com Doença 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 A Fé Que Ela Tem Outro Sentido Essa É A Diferença Mas Significa Que Deus Está Olhando Mais Para Aquele Que Tem Fé E Menos Para Aquele Que Não Tem Se Deus Ama A Todos Ele Está Olhando Para Os Dois E Ele Quer Fazer Para Os Dois Só que Um Pode Dizer Olha Eu Nem Estou Contigo Essa É A Diferença Então Aqui Jesus Também Diz Aos Discípulos Eu Estarei Convosco Todos Os Dias Até O Fim Do Tempo Então Deus Sustenta O Mundo Sustenta A Vida Sustenta A Todos Nós E Aqui Entra A Ideia Clara Porque A Gente Poderia Dizer Padre Mas Deus Sustenta A Todos A Todos Tem Que Ser Para Todos Senão É Um Amor É Um Amor Parcial Não Eu Só Sustento Quem Faz A Oração Eu Só Sustento Quem Olha Para Mim Deus Não Tem Esse Egoísmo Ele Simplesmente Ama Ele Simplesmente Olha Por Todos Nós E Essa Noção É Muito Importante Para Depois A Gente Também Dar Passos Em Relação A Religião E A Nossa Busca Tem Uma Música Que Eu fiz Só uma parte Deus É Amor Em Em cada Passo No Meu Caminha Sei Que Deus Em Seu Amor Irá Me Acompanhar A Nele Que Espero Nele Quero Ficar Sua Luz É Como Sol Que Não Se Apagará E quem ama essa luz refletirá Deus é amor E quem ama permanece em seu amor Mesmo o mais distante coração Se abrindo a esse amor renascerá Como a chuva cai e não passa sem dar vida ao chão Quero ser sinal daquele grande coração que me criou Quero compreender cada vez mais O mistério que envolve cada coisa Para em tudo ver a presença e a grandeza do amor Que me projetou Que me formou Em cada passo No meu caminha Sei que Deus em seu amor irá me acompanhar Nele espero Nele quero ficar Sua luz é como o sol Que não se apagará E quem ama essa luz refletirá Deus é amor E quem ama permanece em seu amor Mesmo o mais distante coração Se abrindo a esse amor renascerá Vejam aqui ó Você que está em casa E você que está aqui Se ele é amor Se ele sustenta Se ele cuida Se ele fortalece Se ele salva E nos quer felizes Por que ainda existe o sofrimento? O que fazer para curar o sofrimento? O que fazer para curar o sofrimento? Esperar só de Deus Ou buscar a nós mesmos? Esperar só de Deus Ou buscar a nós mesmos? Por isso aqui ó Muitas vezes nós temos que cuidar Porque A religião Ela precisa ajudar a pessoa A fazer o caminho Então Eu confio em Deus Sim A confiança em Deus Deve ser total Só que a confiança Em Deus Faz acontecer a cura Junto da nossa busca E olha aqui ó E muitas vezes Não acontece a cura Como a gente quer Por que? Porque nós somos finitos Limitados Imortais Por isso a confiança Por isso a confiança Nós sabemos de onde vem Nós sabemos de onde vem o sofrimento Tenho que fazer o sofrimento Tenho que levar um bom terapeuta Tenho que fazer com que ele compreenda a história dele Tenho que dizer para ele como mãe Como pai Olha aconteceu isso Por isso acho que tu também está marcado pela história que tu teve Olha aqui ó Eu De fato Quando escuto algumas coisas que se diz Mesmo na igreja Sem levar em conta Todos esses aspectos Eu não sei o quanto ajuda Porque se eu não faço vocês Também ir em busca da vida de vocês O que que eu estou ajudando? Ah Deus me cura Sim Ele não está trabalhando? Ele não está fazendo a parte dele? Vocês tem dúvida disso? Então Então aqui ó Eu não posso ficar parado esperando Eu tenho que ter uma fé ativa Por isso Confiança em Deus E trabalho sobre mim mesmo Isso me faz progredir Me faz ser melhor Me faz aceitar mais Me faz compreender Me faz descarregar raivas Me faz descarregar preocupações Mas eu tenho que trabalhar Sobre mim mesmo Isso desperta o amor Que está dentro de mim Porque Deus mora ali E não longe Deus não mora lá no céu Ele está Envolvendo o mundo Com o seu amor Como eu disse Num útero Que nos envolve Mas ele está dentro Do seu coração E no amor Que você tem Ali ele age Por isso Se Deus desperta o amor Dentro de você Uma vida no amor É uma vida curada Porque a gente pode ter tudo Estar doente ou não Mas como aquela mulher Que me disse Padre No leito de morte Com os filhos jovens ainda Os filhos Todos com Abaixo de 19 anos Cinco filhos O mais novo de sete Padre Estou pronta Para morrer Ela tinha câncer terminal Isso é uma vida curada Vocês acham que a cura Seria ela sair do hospital Agora por um milagre A vida curada É essa aí Com sentido Mesmo diante da dor Mesmo diante da doença A vida No amor É uma vida curada Por isso O maior milagre Olha aqui O maior milagre Não será acontecer Algo extraordinário Mas acontecerá Todos os dias Em cada manhã Com disposição Ou não Mas na certeza De que Deus me ama De que eu sou amado E amada por Deus De que eu posso amar Pessoas De que eu sou amado Essa é a certeza Da cura E do sentido Da vida E de que a vida É sempre Também Uma mistura De perdas E ganhos Sempre A vida Será Uma mistura De perdas E ganhos Vai ter problema Vai Mas no amor Você vai se sentir Curado E enquanto você Não se sente É porque Há um progresso Para acontecer É um progresso Pessoal É a tua busca É o teu caminho É uma pessoa Que precisa Te ajudar É um livro Que precisa Te abrir a mente É uma compreensão Que você não tem ainda E que precisa ter E hoje tem disponível Muito isso Nós nunca Tivemos Tanto conhecimento À disposição Das pessoas Para dizer Façam o caminho Não fiquem Empacadas aí Esperando só Que caia do céu Tudo pronto Seria mais fácil Se eu dissesse Reza Que vai resolver É ou não é? Seria mais fácil Se eu dissesse Reza Que resolve Talvez seria Bem mais fácil Só que eu disse Aqui ó Eu disse Que a confiança É Tem que ser total Porque a confiança Muda a vida Então A minha oração A minha espiritualidade Me deixa Vinculado com Deus Dizendo Não Ele está comigo Mas se as coisas Não estão resolvendo Está me faltando Uma parte minha Por isso Preciso encontrar O amor E aqui Agora Volta Também o texto Da Samaritana Jesus Jesus é o amor Encarnado Que não Se decepciona Ele é o amor Em carne e ossos E olha aqui ó Eu vou dizer uma coisa Para vocês Nós começamos Com o poço Aqui Nós lemos O texto Da Samaritana No diálogo Dela com Jesus Na Bíblia No Antigo Testamento Deus se manifesta Como amor Tá Só que é um amor Muito contraditório Então Deus ama Mas Deus castiga Deus ama Mas Deus é ciumento Deus abre o mar Para uns Mas fecha Para outros Só que essa Essa contradição Que é fruto Olha aqui O que eu vou dizer Essa contradição É fruto De autores Bíblicos Humanos Que compreendiam Deus assim E a superação Vem com Jesus Então Com Jesus A gente vai percebendo Que Deus Nunca Castiga Eu vou dizer De novo Para vocês Por favor Por favor Deus Nunca Castigou Ninguém Deus Deus Nunca Feriu Ninguém Deus Só Sabe Amar E a vida E a vida Tem problemas Porque o mundo Porque o mundo Que ele pune Que ele pune Que ele é isso Que ele é aquilo Minha nossa Você pegar o antigo testamento Está cheio disso Só que a gente Só que a gente tem que ler a bíblia Agora a partir do novo testamento Que mostra que Jesus Se entrega por amor Ele Assume a cruz Por amor Para nos salvar Para dizer Olha Eu também Estou passando Pelo sofrimento Porque o sofrimento Faz parte Da vida Mas no meu sofrimento Vocês encontram O amor Vocês encontram A entrega Por isso que A nossa vida Ela precisa ser Uma entrega E também O nosso sofrimento O Papa Bento 16 Está no céu Ele dizia O cristianismo Tem uma dose De suportabilidade Ou seja Eu no cristianismo Eu tenho uma dose De peso Que eu preciso Ter força Para aguentar Não existe vida Só na paz Certo é Que nós podemos Viver muito melhor Com o conhecimento Que tem hoje Com a comunicação Que tem hoje Nós somos Estamos Pensa cem anos atrás O mundo O mundo não piorou O mundo melhorou E as pessoas Que precisam Fazer a tarefa De buscar Esse conhecimento E dizer Eu quero ser Uma pessoa curada Eu quero ser Uma pessoa Que ama Por isso Por isso aqui A samaritana Faz o que Para encontrar Aquele que era Água viva Para ela Primeiro Ela senta E conversa Com ele Isso acontece Em cada missa Quando a gente Se aproxima Da palavra De Deus Quando a gente Medita em casa Afinal Esse texto Quer me dizer O que O que Que ele quer dizer Para mim Jesus está Falando com os Discípulos Agora ele fala Comigo A Bíblia Teria que pegar Sim O que Que esse texto Quer me dizer Então Jesus está Me falando Com a palavra E a palavra Está me dizendo Olha Eu sou água Para você E sou uma água Que jorra Para a vida eterna Por isso aqui Encontrei Disse a samaritana Alguém Que me disse Tudo o que eu fiz Me ajudou A me conhecer Me acolheu Me demonstrou Amor Me fez viver De novo Não diz Com essas palavras Mas tem alguma Palavra de Condenação Em relação A samaritana Nenhuma Nenhuma Então Você quer o que Você quer Uma religião Que te Condena Ou uma religião Que te faz Andar E eu Também não sei O dom De Deus Não sei Também direito Quem sou Eu Preciso Arranjar Tempo De parar Pra conversar E se arranjar Um tempo De te ouvir E te escutar Eu sei Que a minha Vida Mudará Ouvir Tua palavra E praticar O que ela Diz Deixar-me Seduzir Pela palavra E ser Feliz Então a Minha Sede Acabará Deus Olha aqui Deus Quer que Nós sejamos Felizes Ponto Deus Quer que Você Seja Feliz Padre Mãe Eu não Sou Faça o teu Caminho Querida Vai Vai Atrás Vai Atrás Vamos Ah não Sou Ah tenho Meu marido Resolve Faça Alguma Coisa Tenho Meu Filho Resolve Na tua Mente Ou Na Realidade Ou Faça Alguma Coisa Que Te Faça Dar Os Passos Para Que Você Seja Feliz Porque Não Vem Me Dizer Ah Deus Está Me Provando Com Esse Sofrimento Grande Bobagem Ah Deus Está Me Provando Com Esse Sofrimento Por Favor Por Favor Deus Está Te Sustentar O Tempo Todo Gratuitamente Gratuitamente O Papa Disse Ontem Estava Vendo Ele Disse Para os Jovens Olha Meus Jovens Na Vida Tudo Tem Que Se Pagar Muito Só Uma Coisa Gratuita O Amor De Jesus Só Isso Esse É Gratuito Esse É Maravilhoso É Gratuito Não Precisa Nada Ele Está Aí Estou Aí Não Temo Mais O Mar Barquinho O Vento Balançou Meu Meu Barco Em Alto Mar O Medo Me Cercou E Quis Me Afogar Mas Então Eu Ficar em pé Meu povo Ao Filho De Davi Ele Me Escutou Por Isso Estou Aí O Vento Ele Acalmou O Medo Repreendeu Quando Ele Ordenou O Mar Obedecer Não Temo Mais O Mar Pois Firme Está Minha Fé No Meu Barquinho Está Jesus E Nazaré Se O Medo Me Seca Ou Se O Vento Soprar Seu Nome Eu Pramarei Ele Me Guardará Não Temo Mais O Mar Pois Firme Está Minha Fé No Meu Barquinho Está Jesus E Nazaré Se O Medo Me Secar Ou Se O Vento Soprar Seu Nome Eu Não Vem Ele Me Socorrerá E o vento Vem Balança E os Problemas Vem Olha Aqui Eu Diz Confiança Absoluta Padre Me Vem Dúvida Bom Quanto Mais Dúvida Mais Limpeza Da Mente Tem Que Fazer Mais Processo Humano Tem Que Fazer É Assim Porque Porque Tem A Carga Emocional Da Nossa História Que Ela Pesa Muito Na Nossa Vida E Ali Está A Raiz Dos Sofrimentos Por Isso Trabalhe Sobre Si Mesmos E Confiemos Porque Deus Está Trabalhando De Dia E De Noite Sem Intervalo Vou Cantar De Novo O Vento Balançou Meu Barco Em Alto Mar O Medo Me Cercou E Quis Me Apogar Mas Então Eu Clamei Ao Filho De Davi Ele Me Escutou Por Isso Estou Aqui O Vento Ele Acalmou O Medo Repreendeu Quando Ele Ordenou O Mar O Mar Obedecer Forza Forza Não Temo Mais Um Mar Pois Firme Está Minha Fé No Meu Parquinho Está Jesus De Nazaré Se o medo Me Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu me amarei, Ele me guardará, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus em Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu me amarei, Ele me socorrerá. Coloca a mão no coração e diga assim, Senhor eu confio em Ti, Senhor eu confio em Ti, entrego minha vida nas Tuas mãos, entrego a minha história, que é de perdas e ganhos, eu sei que é assim Senhor, mas eu sei que Tu estás trabalhando ao meu favor, Me sustentando com o Teu amor, por isso eu quero caminhar, buscar a mim mesmo, buscar a minha história, buscar a minha história, compreender a minha história, e libertar a minha história de sofrimento, para que eu possa sentir a felicidade, que Tu queres para mim, obrigado Senhor, obrigado Senhor, muito obrigado. Padre, antes do Senhor...